Para você que acha que picape é tudo igual, conheça hoje a Ford Ranger na versão aventureira com um toque de requinte. Meu nome é Ednilson e seja muito bem-vindo ao canal Car Brabos. Aqui você fica por dentro das novas tendências da área automotiva. Então, senta o dedo nesse like e vem comigo! Baseadas na XLS e XLT, a Ford expandiu recentemente a sua linha com as versões Ranger Black e Storm. Essas duas protagonistas foram responsáveis pelo aumento das vendas do modelo para o ano de 2021. Unindo o melhor dos dois mundos, a Ford apresentou recentemente o seu novo lançamento, a Ranger FX4. Uma picape robusta com motor 3.2 litros com tração 4x4, aliado ao acabamento e sofisticação da XLT, aumentando assim o seu portfólio. A nomenclatura FX4 começou a ser usado pela Ford no começo dos anos 2000, para identificar o pacote fora de estrada de suas picapes, formados pela junção Ford e 4x4. Com o passar do tempo, ele passou a identificar também versões com atributos especiais de desempenho e estilo. E se você quiser saber mais sobre os modelos de picape com forte apelo aventureiro, clica no card que aparece aqui em cima. A grande novidade é que a Ford Ranger 2023 atende às exigências do Proconv 7, mantendo seu desempenho e potência do motor. Outra novidade em particular vai para a versão FX4, por conta da ausência de cromados, dando espaço a uma coloração monocromática, transmitindo um ar sofisticado à versão. Santo Antônio, estribo lateral, protetor de paralama e uma faixa cinza com escrito em vermelho, reforçam a robustez da picape. A Ford Ranger é apresentada para este ano com até nove versões, entre variações do modelo XL para uso misto e XLS para uso pessoal. E para quem procura sofisticação, conta ainda com a versão Black, Storn, XLT, FX4 e a topo de gama Limited. Sua carroceria mede 5,35 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,82 m de altura e um entre-eixo de 3,20 m, sendo maior da categoria, pesando 2.124 kg. Vale destacar que a Ford Ranger pode suportar até 80 cm de travessia na água. A Ford Ranger FX4 está disponível em até seis cores, começando por dois tons em vermelho, prata, branco, preto e cinza. Até a data desta publicação, a Ford Ranger FX4 pode ser adquirida a partir de R$ 298.790, segundo o site da marca. A Ranger FX4 é equipada com um propulsor 3.2 turbodiesel da família DuraTorque, com 200 cv de potência e 47,9 kgfm de torque. Acoplado sempre a uma transmissão automática de 6 velocidades, com possibilidade de trocas sequenciais na alavanca, levando de 0 a 100 em 11,6 segundos, com velocidade máxima de 180 km por hora. No quesito segurança, a Ranger FX4 conta com 7 airbags, assistente de partida e descida em rampa e controle anti-capotamento. Na frente, a Ranger FX4 contempla uma exclusiva grade em preto brilhante, que se conecta aos faróis em LED com máscara escura, item único para esta versão aventureira. Indo para a lateral, vemos novas rodas de 18 polegadas com acabamento em black piano, combinando assim com as maçanetas e retrovisores, características desta versão. Na traseira da Ranger, vemos lanternas em fumê com lâmpadas halógenas. Ao centro, leva o nome estampado em preto fosco. Câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro auxiliam nas manobras desse grandalhão. Agora, quando o assunto é capacidade de carga, a Ranger comporta uma caçamba com 1180 litros e com capacidade máxima para 1014 kg. Sua tampa traseira é leve e de fácil acesso. Você ainda pode personalizar a sua Ranger FX4 com rodas de 17 polegadas e pneus off-road da versão Storm. Tem também um snorkel para aumentar a sua margem de segurança em travessia de lâminas d'água. O interior da Ford Ranger é requintado e exclusivo para esta versão FX4. Bancos em couro, com costuras vermelhas aliado à bed escrita ao centro. O mesmo acabamento é visto na alavanca do câmbio e no descansa-braço central. Outro detalhe que chama a atenção é o aplique com arremate brilhante em frente ao passageiro, no volante e nas molduras das maçanetas internas. Comparado aos concorrentes mais próximos, a Ranger FX4 é a mais completa, com um apelo visual mais robusto e sem perder o conforto. Boa posição de dirigir, direção elétrica, faróis de neblina em LED e com 5 anos de garantia fazem dela uma boa opção de compra. Nova Ranger 2023 acaba de ser desvendada no salão do automóvel em Hannover, na Alemanha. Uma pena a Ford não confirmar a sua vinda para o Brasil, ao menos para este ano. Mas, deixo um segredinho para vocês, meus amigos. A F-150 chega para o final do ano que vem. A F-150 chega de ser desvendada no salão do automóvel em Hannover, na Alemanha. F-150 chega de ser desvendada no salão do automóvel em Hannover, na Alemanha. Obrigado.